E o prédio da gerência regional do INSS aqui na capital foi ocupado na manhã desta segunda-feira pela Frente Gaúcha em defesa da Previdência Social. O grupo de manifestantes exige a volta do Ministério da Previdência Social extinto pelo presidente interino Michel Temer. No mês passado, a pasta foi fundida ao Ministério da Fazenda. A Frente Gaúcha em defesa da Previdência Social é formada por profissionais de diversas categorias. A ocupação ocorreu às sete da manhã quando os funcionários chegavam para trabalhar. De acordo com os ocupantes, a ação foi organizada em conjunto com movimentos sociais de outras regiões do país.